Sofá Velho Sofá Velho Me chama de trem à toa, vagabundo e beberrão E o sofá velho da sala é que aguenta com roxão Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro Se não fosse você, minha cama era o terreno Minha mulher é ciumenta e detesta a tevedeira Quando fica emburrada, dá nó até emboteira Se ela fica enfesada, pega tudo e arrebenta Tranca a porta do quarto e o sofá velho que aguenta Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro Se não fosse você, minha cama era o terreiro Se não fosse você, minha cama era o terreno Se não fosse você, minha cama era o terreno Se não fosse você, minha cama era o terreno Se não fosse você, minha cama era o terreno